Olá, caros alunos! O Bruno está de volta e dessa vez ele trouxe uma matéria muito gostosa do primeiro ano. Ela é a matéria que estuda a relação ou interação entre os seres vivos. E falo para vocês que existem muitos tipos diferentes de relações, e elas são chamadas de relações ecológicas. Ok? Essa é uma matéria que eu vou separar em parte 1 e parte 2. E a primeira vai ser mais focada nas definições e apresentação dos nomes, e a segunda mais nos exercícios. Beleza? Bem, para começar a aula eu coloquei aí a foto dos... conhece essa série? Eles são os Muppets. E aí? Dando uma olhada aí. Essa interação, esse relacionamento que vocês estão vendo aí para essa foto. É boa ou ruim? Isso é importante quando você vai ver uma relação ecológica. É ver se ela é boa ou ruim. Nesse caso aí, me parece boa. Outra coisa que você tem que ver também é o quê? Se ela é entre seres da mesma espécie ou de espécie diferente. Dando uma olhadinha aí, você vê que você tem cachorro, porco, sapo, humano... Tem várias espécies de animais aí. Então, é uma relação boa e de espécies diferentes. E isso já é uma diquinha para começar a descobrir os nomes. Daqui para frente nós vamos ter que fazer isso. Belezinha? Então, vamos começar. E antes, como nós sempre fazemos, vamos dar uma olhadinha quais são as competências e habilidades que eu vou querer trabalhar nessa aula. Bem, a primeira que eu vou querer trabalhar é relacionar informações sobre relações ecológicas, que é a nossa matéria de hoje, fornecidas por diferentes textos. Tá bom? Segunda, ler e interpretar textos e imagens e, digo mais, vídeos. Três, pesquisar para buscar informações. Ok? Agora que nós já sabemos mais ou menos o que nós vamos ver e quais competências e habilidades eu quero trabalhar, vamos começar a nossa aula. E vai aqui dois passos que vão te ajudar muito na hora de você responder um exercício. O primeiro passo é o quê? É ver se essa relação é intraspecífica, ou seja, ela ocorre entre seres da mesma espécie. Ou se ela é o oposto, interespecífica, ocorrendo entre seres de espécies diferentes. Na intraspecífica, vocês veem que eu trouxe aí os Simpsons. São todos seres humanos, então são homo sapiens. Então é uma relação intraspecífica. E pode ser também uma outra opção, é a intraspecífica, que é entre seres de espécies diferentes, que nem os Muppets que eu trouxe no começo da aula. Belezinha? Repara que eu coloquei aí espécie, eu botei entre parênteses SP. Nós, biólogos, costumamos simplificar a palavra espécie por SP. E espécies, quando é o plural, a gente coloca SP. O segundo passo para te ajudar a evitar errar uma questão dessa, é ver se essa relação é harmônica ou desarmônica. O que é essa harmônica ou desarmônica? Bem, harmônica é quando ninguém se prejudica. Nenhum ser vivo se prejudicou da relação, da interação. Agora, se tiver pelo menos um ser vivo que se prejudicou, ela não é mais harmônica, ela é desarmônica. Mesmo que outro tenha se dado bem, se alguém se deu mal, ela é desarmônica. E agora, nós vamos na parte mais importante da aula, a parte que vem nos nomes. Então, vamos separar os nomes aí entre harmônicas, que são as boas, ninguém se lasca, e as desarmônicas. Então, que alguém, algum ser vivo vai se dar mal. Então, das harmônicas, nós temos seis nomes que vocês precisam saber. Então, das harmônicas, esses outros seis. E agora, antes de eu explicar para vocês, eu vou pedir que vocês anotem esses nomes e tentem descobrir o que é cada um desses. Lembra lá, nas habilidades que eu estava trabalhando, de vocês pesquisarem e buscarem informação? Mas, professor, como é que eu vou fazer depois com a informação? Eu vou ter que anotar no caderno? Eu separei algo muito mais fácil para você. Então, estão os nomes aí. Eu peguei esses nomes e eu coloquei nessa tabela para vocês. Comensalismo, inquilinismo, mutualismo, protocooperação, sociedade e colônia. Esses são as relações harmônicas. Então, ninguém vai se lascar. E depois nós temos amensalismo, canibalismo, competição, esclavagismo, parasitismo e predatismo. Que são as que alguma espécie se deu mal. E o que você vai ter que fazer, então, meu caro aluno? Você vai ter que procurar cada uma delas e tentar ver o quê? Se ela é boa, ruim ou indiferente. Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Tem uma das relações que eu tenho certeza que vocês devem saber. Predatismo. Na predatismo, você tem o quê? Uma espécie comendo outra espécie. Essa espécie que está comendo está ganhando alimento. Então, para ela está sendo bom. Mas para outra, ela está sendo alimento. Então, para ela é ruim. Então, como é que você vai fazer? Você viu que eu botei aí SP1, SP2? Isso não é propaganda de jornal da Globo. O SP1, lembra que eu falei? SP é como o biólogo fala? Espécie. Então, espécie 1. E a outra é espécie 2. Uma espécie está se dando bem. Outra está se dando mal. Então, para uma é boa. Para outra é ruim. A ordem, tanto faz. Então, você vai colocar o quê aí em predatismo? Boa para um, ruim para outro. Beleza? Então, o que eu falo para vocês fazerem agora? Dá uma pausadinha no vídeo. Pegue essa tabela. Coloca ela numa folha de caderno. E tenta colocar se é boa, ruim ou indiferente. Tem essa opção também. É quando não faz diferença para aquela espécie a relação com a outra. Beleza? Pausa, procura. E aí, daqui a pouco, você volta aqui que eu vou dar para você a resposta. Beleza? Estou contando com você aí. Lembra? Uma das habilidades que a gente queria trabalhar era o quê? Buscar e pesquisar informação. Então, você consegue. Você não é burro. Você consegue. Eu sei que você consegue. Pausa aí e tenta. E daqui a pouquinho, dá o play no vídeo. Não, não pausou. Vamos lá, então. Continuando. Vamos ver as nossas respostas. Conferindo. E aí? Está batendo com o que vocês fizeram? Se está batendo, ótimo. Se tem alguma coisa que não bateu, beleza. Faz parte do aprendizado. Não desista. O mais importante é que você tentou. Então, vamos lá. Comensalismo. Ela é uma relação que é boa para um e indiferente para o outro. Exemplo que eu posso trazer para você. Você estava lá no parque comendo uma bolacha, um cookie. Olha, um cookie. Cara, cookie cai pedacinho para caramba no chão. E aí, depois de um tempo, você está lá conversando com os amigos, tal. Deu umas formigas levando o cookie embora. Aí, você fala assim, é ele. Bem, já caiu no chão, não ia correr mesmo? Pode levar. Fez diferença para você? Não. Foi indiferente para você. Então, você pode colocar aqui. Foi indiferente. Não fez diferença para você. E para a formiga? Bem, para a formiga foi bom. Ela ganhou comida de você. A mesma coisa acontece quando você vê uma plantinha que ela está previsando o tronco da outra e ela não está, assim, sugando nada. Ela só... Você colocou ela só ali e ela está mais alta e ela consegue pegar mais luz. Ela não está parasitando, roubando nada da planta. Então, essa relação, ela é quase a mesma coisa. Só que, ao invés de ganhar comida, ela é um inquilino. É indiferente para a árvore grande. E é bom para a plantinha menor. Por exemplo, vocês podem ver essas duas plantinhas que eu tenho aqui atrás. Elas são orquídeas. É muito comum pessoas pegarem essas orquídeas e amarrar elas nos troncos das árvores aí na rua para deixá-las mais altas, tomando sol, mais protegidas. Então, é uma relação de inquilinismo. Tem vários outros exemplos. Um passarinho que faz o ninho numa árvore. Para a árvore não faz diferença um ninho ali ou não. Mas para o passarinho, o ninho mais alto, é uma baita proteção. Mutualismo e protocooperação. Repara que as duas são boas. Repara que as duas são iguais. Qual que é a diferença? A protocooperação é apenas uma cooperação. Elas estão cooperando e pronto. Separou essas duas espécies, elas vão morrer? Não. Já o mutualismo é algo que é essencial. Não pode. Se você separar essas duas espécies, elas morrem. Então, a diferença do mutualismo e protocooperação é essa. É a questão de quando você separa. É o que eu falo. O mutualismo parece casal de namorado. Quando você separa, os dois morrem. Então, de tão importante que é a relação dos dois. Sociedade e colônia. Essa aqui eu vou até marcar com uma corzinha diferente. Por que eu vou marcar com uma corzinha diferente? Porque essas aqui, elas não são iguais às de cima. Mas a boa, professor, está igualzinha. Sim, está boa, está igualzinha. Mas ela tem uma diferença. A sociedade e a colônia, ela é uma relação que é entre seres da mesma espécie. Por exemplo, os Simpsons. Ou nós mesmos, que somos homo sapiens, como os Simpsons. Nós vivemos numa sociedade. Cada um faz seu papel. E é por isso que a gente consegue chegar mais longe. Então, é uma relação aonde seres da mesma espécie interagem entre si. Cada um faz sua parte. Cada um tem seu cargo e função. E por conta disso, todo mundo sai ganhando. Abelhas fazem a mesma coisa. Formigas fazem a mesma coisa. Isso é uma sociedade. Já a colônia é que nem um recife de coral. Um recife de coral são vários seres da mesma espécie. Mas eles estão grudados fisicamente. Os corpos deles se juntam e fazem um corpão. Essa é a diferença de colônia. Então, é uma relação inter ou intra. Vamos lá pesquisar depois. E agora, nós vamos entrar nas ruins. As ruins são mais fáceis. A mensalismo é uma relação que eu chamo de relação peido. Sim, eu falei peido. Pum. Isso. A relação peido por quê? Quando você solta um pum, ou alguém já solta um pum perto de você, é muito comum as pessoas falarem assim. Ah, eu não estou sentindo meu peido. Eu não sinto meu pum. Mas você está sentindo, não é? É a mesma coisa. Para uma espécie, não faz diferença nenhuma. E para outra? Para outra faz. É que nem o cara se atopou. Para ele faz diferença. Ele não sente. Se ele está sentindo dele, é porque o negócio está ruim. Agora, para o outro, é horrível, não é? Você vê isso, por exemplo, em algas vermelhas. As algas vermelhas, elas começam a se multiplicar no momento. E elas soltam uma toxina. E quando tem muita alga vermelha, tem muita toxina no mar. E começam a matar os peixes em volta. Para a alga vermelha, fez alguma diferença? Não. E para os peixes que estão em volta? Fez. Esse é o fenômeno da maré vermelha. Canibalismo é o fenômeno onde um ser come outro da mesma espécie. Então, para quem comeu é bom, para quem foi comido é ruim. Competição. Esse é o tipo que os meus alunos mais erram. Porque eles acham que em uma competição alguém ganha, então para ele é bom, e para o outro é ruim. Errado. Na competição, os dois perdem. Mas como assim, professor? Sim. Se não tivesse o outro lá para competir contigo, era só chegar e pegar. Imagina só, eu faço esse exemplo na minha sala de aula. Eu saco uma nota de R$100 e eu falo, é de quem pegar? Só tem um aluno na sala. Vai rolar a competição? Não. Ele chega lá, pega os R$100 e fala, valeu, põe no bolso e acabou. Agora, imagina uma sala típica de 50 alunos lá e eu jogo uma nota de R$100 e falo, é de quem pegar? Mesmo que o mesmo cara pegue, ele está lá com os outros 49 colegas dele e ele consiga pegar. Será que ele vai sair do mesmo jeito de quando ele estava sozinho? Não. Então é isso, a competição, dois se ferram. Um se ferra a mais porque brigou e não conseguiu nada. E o mesmo que ele ganhou, saiu mais cansado, machucado, dessa relação com o outro cara. Esclavagismo. Olha o nome. Lembra? Escravo. Então é uma relação aonde um ser meio que escraviza o outro para ficar pegando nutrientes dele. Ai, professor, que horror. É, quer um exemplo? Você pegando o leite da vaca. Você meio que trava ela, tem várias situações aí que são muito chatas de ficar discutindo aqui na aula, mas você fica tirando o leite dela, não é isso? E você sai ganhando. E a vaca tem sempre o leite retirado e tudo mais. Então é uma situação de esclavagismo. Parasitismo é quando você tem um ser te comendo dentro, né? E pregatismo é quando você tem um ser comendo do lado de fora. Beleza? Sossegado? Eu vou trazer mais algumas informações aqui para vocês ficarem melhor. Então, fixando. Comensalismo. Lembra que um está comendo e para o outro não faz diferença. E inquilinismo. Você está ganhando um inquilino. Para o cara não faz diferença, mas para o inquilino faz toda a diferença. Mutualismo. É uma coisa mútua. Você não pode separar. Separar, morre. Para a tua cooperação é só uma cooperação. Separou, não morre. E escravo. Clavagismo. Lembra que lembra escravo. Tá bom? O comensalismo lembra sempre das formigas pegando restos, que nem eu fiz aí. Do inquilinismo. Lembra das minhas plantinhas aqui atrás, as orquídeas, que ficam na árvore pegando mais sol. Mais protegidas. E a mensalismo. Bem, a foto já diz tudo, né? A relação... Não vou falar nada, né? Não vou falar nada. Faltou só o N aqui. Isso. A relação de... Beleza? E agora, para fechar com chave de ouro, eu trouxe uma questão do Enem fresquinha do ano passado para vocês fazerem aí. Mas é rápido, prometo. Eu só vou ter que ler com vocês. E reparem bem como é que eu leio. Tem vírgula. A gente respira na vírgula. A gente dá uma pausa no ponto final. Tenha essa habilidade, essa forma de ler que vai te ajudar muito, tá? Eu vejo que meus alunos se mancam muito na hora de ler porque têm vergonha. Então, vamos lá. Primeira coisa que você faz numa questão do Enem, ela é o quê? Aqui no começo? Não! Você vai ler essa frase aqui no final. E você vai ver se você consegue responder só com isso. Essa ladroagem está associada a qual relação? Não me ajudou. Então, eu acho que eu vou ter que ler o texto todo. Porque eu não sei o que é ladroagem. Mas eu sei que relação deve ser a relação ecológica. Então, vamos lá. As cutias. O que são cutias? Bem, caraluno, é esse roedor aqui. As cutias, pequenos roedores das conas trospicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento me permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Super inteiro a situação da cutia. Faz todo sentido. Quem já teve um hamster, já viu um esquilo, eles adoram enfiar tudo na mochecha e levar para um outro lugar. E por que eles têm esse hábito? Bem, porque eles estocam para quando faltam. Tranquilo, tudo bem. Até aqui não tem nada de novo. Só conhecer a cutia, que é a novidade. Agora, essa parte. Essa parte, pelo amor de Deus, achei demais. Cientistas descobriram que cutias roubam, roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Agora, apareceu aqui a palavra que aparecia denunciada e não sabia. Então, a pergunta é, essa ladroagem, que é o quê? O perdido que uma cutia dá na outra, está associado a qual relação? Vamos fazer os passos, ver se ajuda? Primeiro passo, é uma relação inter ou intra? Inter é espécies diferentes. Intra é espécie igual. Como é tudo entre cutia, é uma intra. Ok? Segundo passo, é uma relação harmônica ou desarmônica? Bem, uma está ganhando a semente, que foi roubada da outra. Então, uma se deu mal, é uma desarmônica. Então, vamos olhando aqui. Qual dessas relações não é desarmônica? Comensalismo. Você já pode tirar o comensalismo aí. As outras são desarmônicas. Eu coloquei para vocês, ó, sinfilia é a mesma coisa que o esclavagismo, tá? É um outro nome para esclavagismo. E aí? Qual que é a resposta correta? Vai o seguinte, então. Eu vou dizer agora qual a resposta, mas antes de eu dizer, dá uma pausa no vídeo aí, espera um pouquinho e daqui a pouco você vê. Pensa um pouco. Mas, ó, tenta responder no máximo em dois minutos e meio, que é o tempo que você teria no Enem para responder uma questão dessa. Beleza? Pausou aí? Posso ir? Então, vamos lá. Se uma está roubando da outra, né, pode ser um esclavagismo? Pode ser um predatismo? Não, não é uma comendo a outra. É um parasitismo? Não, não é um parasitismo. E aí? É um esclavagismo ou é uma competição? Estão prendendo a curtir e falando que você vai ficar pegando semente para mim? Não tem nada disso. Então, não pode ser. O que está rolando o mesmo é o quê? São cutias competindo pelo mesmo alimento que é a semente. Uma vai lá, rouba da outra e guarda na... É isso aí, é a competição, né? E da competição nós já aprendemos que as duas saem prejudicadas. Então, a alternativa certa é A, B. Beleza? Então, por hoje é só. Vamos deixar a nossa cutia aí. Essa cutia aí, ó. Vou dizer uma coisa. Sabe o que eu pensei sobre ela hoje? É, amor. É, amor. É, amor. É, amor.